Ai, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu já tentei de tudo! Anjo do mal! Oi! Ela já nem tá quase me escutando. Vem rápido! Eu não sei mais o que eu faço, eu já tentei! Tá, ô policial, eu acho que tá na hora dela dormir, tá na hora de você também descansar, né? Eu vou ficar aqui de olho. É, a Anjo do mal foi até embora já, né? É, ela já foi embora, mas esse Anjo do mal continua aqui, então significa que essa noite ela vai ficar chorando ainda. Tá, eu vou lá ver. Tá, pode dormir, pode ficar tranquilo. Ai, tá bom, eu vou dormir um pouco, eu vou descansar. Sai daqui, Anjo do mal! Que saco! Eu não tenho mais nada pra fazer nessa casa. Todos aqui são mentirosos, são pessoas ruins pra mim. Eu achei que meu pai, ele ia vir me ajudar. Ele era meu pai de verdade, pai não abandona, já tive pais que me abandonaram, eu não quero de novo isso. Você abandonou ela. Eu não abandonei ela coisa nenhuma, você que me fez eu sumir dela. Porque eu vou embora, eu vou pegar minhas malas e eu vou embora. Não, ela não me escuta, não adianta. Eu sei, eu não vim com nada, eu não tenho direito de levar nada. Tudo isso aqui é uma falsidade, eu não vou levar nada, eu vou só com a roupa do corpo. E se eu tiver que morar embaixo da ponte do trem, eu vou morar de novo. Não, não. Eu vou ficar encapando nessa cama, fofinha. Todo dia eu vou roupa nova. Olha esses sapatos quentinhos. Talvez eu vou levar uma cobertinha. Eu não sei pra que você fez isso, Anjo do mal, por quê? Me fala. Eu não posso deixar com que ela vá embora, eu preciso acordar o policial. Eu vou levar uns pãozinhos. Deixa eu ver o que tem aqui. Uns biscoitinhos pra me lembrar dele, mesmo que eu não goste dele. Ela não pode fugir. Policia, policial, policial. Policial, rápido. Adeus, casa é tão bonita. Quentinha, eu vou embora agora. Policial, acorda, acorda, policial, rápido. Ela foi embora, o Anjo do mal tá fazendo com que ela vá embora. da casa. Ela tá indo embora pra onde, só. Eu não sei, eu não sei. Ela falou que talvez se for pra morar embaixo da ponte, ela vai morar de novo. Cuidado, cuidado. Liga pra Anjo do mal, liga pra Anjo do mal. Eu vou atrás dela pra saber onde ela tá. Ai, ele tá botando fogo pra todo lado. Precisa apagar todos esses fogos aqui. Ai, que gritaria essa aqui? Anjo do mal, rápido, vem aqui, me segue. Ela tava dormindo ali na casa. O que você quer? Olha só, a Alice foi embora da casa. Hoje o Anjo do mal tá fazendo com que ela vá embora. Que? Como assim? Como que ele fez isso? Eu não sei também. Ele tá passando por aqui pelo rastro? É, eu preciso apagar todo esse fogo que ele tá fazendo. Eles já devem estar longe. Você vai apagando? Vou apagando. Vai atrás, rápido. Pra onde que eles foram? Ah, ela voltou pra cá. Tá, tudo bem. Deixa eu ver onde ela tá. Ai, tá rápido. Tudo bem. Vamos lá. Ai, aqui é tão... Esse trem, ele nunca vai passar. Ainda bem, eu vou dormir aqui mesmo. Cadê? Onde que ela foi? Ela não tá na casinha. Ah, ela tá na casinha que a gente fez. Cadê? Ele colocou fogo... Só sei que esse trem que eu cheguei em algum lugar. Ah, ele colocou fogo, mas o fogo não tá pra lugar nenhum. Como assim? Pra onde ela tá indo? Pra onde que ela foi? Eu perdi ela de vista. Anjinha do mal, eu perdi ela de vista. Ai, onde você tá? Não sei, eu tô aqui onde a gente fez a casinha pra ela, lembra? É, eu tô apagando fogo. Cheguei aqui agora. Calma. Alice! Ai, se aquela... Anjinha do mal vinha atrás de mim, eu vou fugir dela. Eu não quero mais nem saber de ninguém. Lá! Ah, beleza. Ai, não, eu vou voltar. Ai, não. Ah, não pode me pegar as novas que ele me levou embora. Fuja. Ai, ele tá caindo fogo em tudo. Que tonto. Ah, ele tá fazendo com que ela fuja. Vai apagando, Anjinha. Eu tô seguindo. Você, Anjo, você pode tentar refutar o poder dele. Ai, eu vou ter que interceder nele. Eu vou ter que interceder nele. Vai. Um, dois, três e... Fique longe dela! Ah! Ah! Agir do mal, não funcionou! Que? Ah, pelo menos tenta... Colocar energia positiva na Alice pra interromper a energia negativa dele. Ai, é verdade. Vai. Eu vou tentar fazer com que ela pare. Ai, um, dois, três. A partir daqui, ela não vai sair mais. Pronto. Será que eu devo ir? E se eu acreditar mesmo neles e meu pai voltar daqui a algum tempo? Tá certo. Eu teria uma casa quentinha. O dia do mal não aparece ainda. Calma. Não. Não. Eu vou ter que fazer o escudo. Eu vou ter que interceder a minha maior força agora pra fazer o escudo. E ela não conseguir passar daqui. Vamos lá. Um, dois, três e... Ai! Eu parei o carrinho, mas... Mas ela continuou passando. Por que você tá fazendo isso, anjo? Chega! Ai, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu já tentei de tudo. Anjo do mal! Ela já nem tá quase me escutando. Vem, rápido! Eu não sei mais o que eu faço. Eu já tentei fazer a... Parar. Eu já tentei fazer de tudo aqui, mas não consigo. O poder dele tá bem mais forte. Tenta falar com ela. Alice, para de correr. Vem cá. Fica aqui. Ai, ela vai correr de você agora. Ai, Alice. Ai, que vontade de acabar com esse anjo. Nossa, esse anjo é muito chato. Ainda ninguém vai mexer aqui. Tá. Calma, anjo. Não entra não, não entra não. Deixa ela ficar aqui. Pelo menos ela tá no lugar seguro. Finge que você tá procurando ela por aí. Eu seguro ela aqui. Alice! Eu não posso ser só chata. Como que esse cara fez isso com ela? Ela era uma menininha tão boa. O que que esse cara tá fazendo? Ai, o que que eu vou fazer? Para de botar fogo em volta dela, cara chato. Que fome. Ainda bem que eu trouxe pãozinho. Tá, eu preciso fazer o plano. Tá, o anjo do mal. Oi. Olha, ela tá escondida ali. E ele tá protegendo ela como se fosse uma filha dele. Mas nem é nada por bem. É tudo por mal. Eu não sei o que que a gente pode fazer agora. Eu também não. Olha, gente. Eu já tentei fazer uma... Uma calmada pra ela não conseguir passar. Mas eu consegui só parar a motoca. E ela começou a andar só a pé. Eu consegui tentar parar ele. Mas não consegui também. O poder dele é muito mais forte que o meu. Tenta colocar a bola. Ela vai servir que você tá do lado dela. Tá, mas... Tá, você tem bolo aí? Eu não tenho. Ela foi a única pessoa que quando pegou o biscoito lembrou e falou que mesmo não gostaram de mim. Ela queria o biscoito pra lembrar de mim. É, então bora o biscoito. Tá, beleza. Deixa eu pôr o biscoito aqui. O que é isso? Aconteceu uma coisa que eu gosto muito. Deixa eu ver. Pelo cheiro, parecia algo gostoso. Ai, eu preciso subir aqui. Pera. Ai, eu não consigo. Ele tá tentando botar fogo. Ai. Meu biscoito. Ah, por que que ele some? Meu biscoito. Será que foi o meu bike troce? Será que ele sabe que eu tô tentando fugir? Ai, eu não devia fazer isso com ele. Coitado. Eu devia voltar lá pra casa. Pelo menos ele fica perto de mim. Beleza. Tô não conseguindo. Agia do mal. Vem, 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 vem. Tô indo. A gente tá conseguindo virar o choco. Não. Eu vou voltar pra casa. Ninguém se importa com você. Eu preciso... É, se ele se importasse com ele, eu não teria saído. Aqui, biscoito, biscoito. Fá, rápido, rápido. Biscoito, biscoito. Olha pra frente, Alice. Quanto biscoito? Eu acho que meu pai tá aqui mesmo. E esse fogo tá vindo de onde? Será que é o agia do mal? Tá fazendo isso? Agia do mal. É o seguinte. Como que eu consigo fazer com que ela não escute mais ele? Tipo, eu tampar o ouvido dela. Pra energias negativas. Ela não vai escutar mais ninguém. Eu já sei. Você tem algodão aí? Talvez se a gente tampar o umbigo dela. Isso faz com que afaste todas as energias negativas. É, eu tenho aqui, ó. Só vou cortar um pedaço de lã. Tá, beleza. Eu vou colocar no umbigo dela. Vou ter que fazer com que ela fique parada. Aqui, ela tá parada. Pronto. O que aconteceu? Acho que eu já vou... Nossa, esse algodão me fez mirrar. Nossa. Acho que agora eu vou pra casa. Tá, agora ela não vai te ouvir mais, cara. Não acredito nisso. Tá, vamos fazer... Vamos levar ela de volta pra nossa casa. Ou talvez se ela ficar aqui nos trilhos, né? Naquela casinha que a gente fez, a Engenha do Mal. Pelo menos a gente sabe onde ela tá. E aí a gente vai ter que fazer o mais rápido possível. Pra gente conseguir aparecer novamente. Ou conseguir aparecer pra ela. Porque senão as coisas vão ficar mais complicadas. Vamos lá. Tá, vamos levar ela de volta. Pelo menos pra cabaninha ali do... Do trilho do trem. Da ferroviária. Como ele... Ai, o que eu fui fazer, hein? Por que minha vida é tão difícil? Onde que ela tá? Ele tá seguindo ela ainda. Onde ela foi? Será que ela foi reta? Acho que ela seguiu o fogo. Tá, ela deve estar seguindo o fogo. É que ela tá aqui. Tchau, tchau.